Olá pessoal, sou o Tenente Michael Maia, oficial da Marinha do Brasil, técnico da equipe feminina de judô, que está representando o Brasil nos 6 Jogos Mundiais Militares aqui na Coreia. Contamos com a torcida de todos para que tenhamos um resultado tão positivo quanto tivemos em 2011. Força Brasil!